Olha só, e com certeza você já ouviu falar de varizes. Em muitos dos casos, essas veinhas dilatadas e tortuosas, que aparecem principalmente ao longo das pernas, coxas e pés, podem causar dor e inchaço. Esse é um problema que afeta, na maioria das vezes, as mulheres. Nós, aqui eu, Michele Miak. Mas também pode ser diagnosticado em homens, viu? O excesso de peso, o uso de calçados inadequados, a falta de atividade física e manter-se por longos períodos sentado, com as pernas pendentes ou em pé sem movimentar, são hábitos prejudiciais que podem levar ao aparecimento das varizes dos membros inferiores. Mas ainda não há uma causa efetiva para o aparecimento dessas veias. Para muitas pessoas, não há nem sintomas, e as varizes acabam se tornando apenas uma preocupação estética. Essa é uma doença que não tem cura, mas já existem diversos tratamentos. Para que possamos conhecer um pouco mais desses procedimentos, eu vou falar agora com o médico angiologista e cirurgião vascular, doutor Danilo Cardinelli. Boa tarde, doutor, e obrigado aí pela presença. Boa tarde, obrigado aí pela oportunidade de vir aqui falar um pouquinho. Realmente, varizes é uma doença que a gente vê no cotidiano. As mulheres se queixam aí bastante, tanto da parte estética, quanto de muitos sintomas, ainda mais agora, nesse período de verão. E aí eu já ia te perguntar, nesses dias mais quentes, né, para as mulheres ou para as pessoas que têm essas varizes, causa mais inchaço, mais incômodo, mais dor? Sim, a gente tem com aumento da temperatura, o sangue tende a se acumular mais nas pernas, os inchaços aumentam e as pacientes vêm com frequência ao consultório queixar que estão com as pernas cansadas no final da tarde, que realmente as varizes estão mais inchadas, estão mais visíveis. Agora, no verão, a procura no consultório aumenta bastante em relação a varizes. A gente falou ali de alguns hábitos que podem ser prejudiciais, né? Mas já existe uma causa efetiva para o aparecimento? Alguma questão genética? A gente estava batendo papo aqui antes dessa entrada ao vivo. Existe questão genética? Como que eu sei se eu posso ou não, né, já ter varizes? Então, essa pergunta é legal. A base das varizes é um quadro genético. Então, a gente vai observar nas pacientes que têm histórico familiar para varizes um índice muito maior de aparecimento de varizes, tanto de varizes quanto de varizes. Mas não só a base genética. Nós temos, além disso, os fatores que vão propiciar o aumento do quadro. E aí, dentro desses fatores, nós podemos citar ganho de peso, aí sim, uso de hormônios, podem aumentar as varizes, gravidez para a mulher é importante. Então, a mulher que teve vários filhos, que passou por várias gestações, ela vai ter um aumento desse quadro. E há também os fatores menores, que não têm tanta importância, mas vale a pena citar, como roupas apertadas, que dificultam a circulação, e mesmo o uso de salto alto, que pode também prejudicar a longo prazo e favorecer o aparecimento de mais varizes. Essa questão da roupa muito apertada, eu lembro que os próprios ginecologistas, eles já não recomendam a mulher usar muita roupa apertada, justamente, principalmente durante o calor, né? Eu sei que o meu médico, o doutor Daniel, lá de Poços de Caldas, ele sempre falou, menina, põe mais vestido, usa mais saia, deixa a tua perna respirar um pouco mais, não prende essa perna. Então, justamente é por isso, né? Ele pode, essa roupa apertada, ela pode ser um prejudicial. Então, as roupas mais justas, principalmente aquela calça, estilo yoga, aquela calça leg, ela dificulta o retorno de sangue, tende a ficar o sangue aprisionado nas pernas. Mas, aproveitando o assunto, até mesmo a questão de tecidos sintéticos, né? Até mesmo para a roupa íntima da mulher, ficar usando muita calcinha ali, muita roupa íntima com tecido sintético, vai aumentar o índice de corrimentos, de queixos ginecológicos, essa parte é importante também lembrar que o ideal para a mulher seria usar roupas confortáveis e roupa íntima de algodão, seria assim, ter uma recomendação ginecológica para evitar tecidos sintéticos demais. Legal, tem um recadinho aqui antes de eu ir para a próxima pergunta. A Fátima Torres, ela mandou mensagem aqui, falou que está gostando muito do programa, e ela que é de Montes Claros. É isso, Fátima, tá? Aproveita aí e anota as dicas que o doutor vai passar, viu? Não sei se é o seu caso, você sofre com varizes, mas é sempre bom a gente anotar, porque os dias de muito calor, aí a gente tem que tomar um cuidado. Eu vou até perguntar aqui, em nome da Fátima, colocar a perna para cima, né? Depois de um dia muito cansativo, fiquei muito tempo em pé, muito tempo sentada, sem ter o apoio dos pés. Ajuda, alivia um pouco a descansar essa perna? Então, Fátima, aí boa tarde. Eu não sei se você tem queixo de varizes, mas 80% das mulheres tem algum grau de queixo de varizes e de pernas cansadas. Sim, botar as pernas para cima alivia o sintoma na hora. Pode até ser útil em pacientes que não conseguem fazer outros tratamentos, que não conseguem tratar as varizes por algum motivo. Mas não é o tratamento padrão, mesmo porque a paciente não vai conseguir ficar aí com as pernas para cima o dia todo. Ninguém pode ficar deitado o dia todo. Então, nós temos outros métodos, outros tratamentos para associar aí esse descansinho ocasional das pernas, para tentar minimizar, tentar mitigar aí esses sintomas que incomodam as mulheres. A gente está acompanhando essa imagem aí, que até o senhor cedeu para a gente. O que é esse tratamento aí? Já é um tratamento de varizes. Sim, sim. Então, como nós estávamos dizendo, como você mesmo disse na introdução, varizes não tem cura. Então, nós temos que lançar mão de vários métodos para tentar controlar essa doença, manter ela sob controle, não deixá-la explodir, sair do controle, não deixar as varizes ficarem muito grandes, nem aparecerem as complicações. Nós temos, desde tratamentos conservadores, passando por uso de meias elásticas, uso de medicamentos para melhorar os sintomas, e passando também por exames para fazer diagnóstico. Então, temos aí o ultrassom, que vai diagnosticar as varizes, saber o que está acontecendo. Tanto as varizes que estão visíveis na pele, quanto varizes internas, até mesmo tromboses. Esses exames são interessantes, tranquilizam os pacientes, dão uma série de informações. E, a partir desses exames, nós conseguimos aí propor diversos tratamentos para erradicar, para remover essas varizes que incomodam o paciente. Tentar melhorar os sintomas de perna cansada e também melhorar a parte estética, né? Porque a parte estética é importante, sim. Essa parte aí não é só a questão de sintomas de pernas cansadas. A mulher se sente constrangida de ir, muitas vezes, à praia, ao clube, deixa de fazer várias coisas, deixa de estar em algumas situações por causa de constrangimento estético. A gente acompanha aquelas imagens ali. Aquela aplicação com agulha, né? O que é aquele tipo de tratamento, esse que a gente está acompanhando agora no ar, olha? Para que serve? O que é esse procedimento? Isso aí é uma aplicação de espuma. A espuma é um produto que ele causa uma irritação localizada ali no local da veia e esse produto seca a veia, ele fecha a veia no local e a veia desaparece. E esse outro procedimento é o mesmo, não? Sim, a gente está fazendo uma espuma aí guiada por um método de realidade aumentada, que é chamado. Atualmente se usa aí alguns aparelhos para colocar em realça a veia, para que a gente possa tratar em todo o trajeto, tanto o trajeto que está visível para o paciente, quanto varizes internas que podem estar originando aí, que podem estar nutrindo o aparecimento de vazinhos na pele. E aí eu já até faço uma pergunta, até bem para tentar esclarecer para a população, né? Para o pessoal que está acompanhando a gente. Essas varizes, essas veias, elas são veias que estouram? O que é? A gente pode entender de uma forma bem simples aí o que é uma varize. Então, dentro das veias, das muitas veias que se tem na perna, as veias de pele, veias profundas internas, algumas dessas veias, em uma paciente que tem sensibilidade, ele que tem a parede da veia mais fraca, digamos, a paciente fica muito tempo de pé, o sangue desce para a perna, força essa veia, e essa veia vai dilatar, ela vai aumentar de tamanho, ela vai começar a aumentar na pele e ficar visível. Então, na verdade, varizes, em contraposição, em oposição ao quadro de trombose, que seria o entupimento da veia, as varizes seriam um quadro que às vezes aumentam de calibre, elas aumentam de tamanho e começam a ficar visíveis na pele. E aí apareceu a primeira, umas duas varizes ali na minha perna, eu preciso já me preocupar e procurar um especialista, ou eu posso deixar, né? Existem aquelas pessoas que a gente vê na rua mesmo, que tem aquela veia bem mais saltada, um conjunto de veias ali já saltados, eu preciso deixar essa veia que está pequenininha ali ainda, aparente, na minha perna. Deixar ela ficar bem aparente ou não? Eu já posso, já no primeiro momento, já procurar o médico? Então, nós temos tanto as queixas de sintomas quanto as queixas estéticas. Se a paciente já tem sintomas, se ela sente dores nas pernas frequentes, já está na hora de procurar o especialista para fazer uma pesquisa, saber por que aquela dor está ficando frequente e por que aquilo está aparecendo. E também da parte estética, a recomendação inicial seria, se você tem incômodo, se você fica constrangida com os vazinhos na perna, seria interessante procurar já ajuda, não precisa esperar a varizes ficar grande, não precisa esperar nada disso, não precisa esperar nenhuma complicação aparecer nas varizes. Se você já tem sintoma ou tem mesmo dúvidas, porque tem histórico familiar mais forte, se alguém na família já teve alguma complicação de varizes ou outro problema circulatório, seria legal procurar o angiologista, o cirurgião vascular, que é o profissional da área, para que você possa tirar uma opinião, fazer um exame e tentar medir essas varizes, saber se elas já complicaram, se elas têm potencial de piora. E qual que é o risco da pessoa deixar de procurar um médico especialista e deixar que ela veia ir aumentando e aumentando? Corre o risco, em alguns casos, dela ter que amputar essa perna? Chega a esse extremo? Tá, essa pergunta é interessante. Então, as varizes, elas podem ser deixadas soltas por muito tempo, podem sofrer algumas outras alterações, algumas outras complicações. Então, se a varize fica muito grande, ela pode ali começar a inflamar um quadro chamado de tromboflebite, flebite ou trombose superficial. Então, a varize, ela pode sim sofrer uma trombose, o que é um quadro desagradável, o paciente vai ter muita dor, vai apresentar manchas no local depois e até mesmo outros riscos de saúde, como embolias, etc., riscos de complicações maiores de saúde. Chegou uma pergunta aqui pra gente pelo WhatsApp, né? Já falando, né, da importância de tratar os vasos e varizes pra não evoluir a doença e por que que os médicos, em sua maioria, né, eles não atendem o tratamento de varizes pelo plano de saúde. Chegou essa pergunta aqui pra gente. A gente, a pessoa não se identificou, mas mandou boa tarde. Então, boa tarde pra você que fez essa pergunta. Eu tô repassando ela aqui pro doutor Danilo. Então, boa tarde pra você. A questão de plano de saúde, ela é um pouquinho complexa. Na verdade, no SUS, no momento, tem credenciamento aí em alguns municípios pra realização de espumas. E aí, pelo convênio, muitas vezes o profissional não faz esse procedimento porque não tem tabela. O convênio, às vezes, não tem uma tabela pra esse procedimento em específico. O convênio, ele é obrigado a cobrir alguns tratamentos básicos, como cirurgia e tratamentos de... os exames complementares, ultrassom, o convênio cobre. Mas, muitas vezes, o convênio não tem tabela pra realizar esse procedimento. E aí, o profissional não consegue efetuar nenhum desses tratamentos pelo convênio. Pelo SUS, depende muito do município. Isso varia bastante. Alguns municípios têm projeto piloto e aí conseguem verbas pra tratamento. Então, é um projeto muito interessante, muito conhecido lá em Salvador, que a prefeitura tem uma parceria e trata até mesmo complicações mais graves de úlceras, de varizes maiores, pós-inflamação, pós-trombose. Mas, são convênios específicos e aí a pessoa tem que procurar junto ao município, se a prefeitura montou parceria com algum profissional pra realizar pelo SUS, por exemplo. Legal. Então, é importante aí, ó, você que fez a pergunta, liga aí na Secretaria de Saúde da sua cidade, se informe, né, pra saber se esse tratamento, ele tá disponível pelo SUS, ou se a rede de plano de saúde aí da sua cidade, se ela já tá atendendo esse tipo de tratamento. Doutor, e vamos continuar falando também aqui, né, precaução, né, a gente já disse aí, de roupas apertadas, não ficar muito tempo em pé. Existem outras dicas que você, como médico aí da área, você daria pra uma pessoa, pra uma mulher que tá assistindo a gente? Então, a palavra-chave pra varizes seria manutenção. A gente tem poucos métodos de prevenção atualmente, a meia elástica ajuda um pouco, além de melhorar o sintoma, ela previne, principalmente complicações, desdobramentos de varizes, a meia elástica consegue prevenir. É uma meia específica, né, não adianta eu comprar uma meia mais apertada do meu número e querer usar, não, existe uma meia específica pra tratamento. Sim, nós temos meias elásticas compressivas graduadas, são meias elásticas médicas, que não são as meias convencionais, porque a meia convencional, na verdade, ela pode até fazer garrote, ela pode espremer num ponto ali que a paciente tem a perna um pouquinho mais grossa e dificultar o retorno do sangue. Não é o que a meia graduada faz, ela ajuda no retorno, ela faz drenagem linfática, ela melhora os sintomas, ela não deixa o sangue se acumular, o líquido se acumular na perna. É uma meia específica que o profissional da área pode recomendar. Além desse tratamento com meias elásticas, para alguns casos mais severos, quando a paciente, você está perguntando como varizes pode complicar, na verdade, varizes não caem muito para amputação, amputação seriam outros problemas. Varizes caem em último estágio para abertura de feridas. 1% de toda a população adulta do mundo pode chegar a ter uma úlcera por varizes em algum momento da vida. Então, assim, é frequente, úlcera varicosa, úlcera por varizes, é um quadro frequente. Então, é o que a gente está falando, não deixar chegar a esse ponto. Fazer uma prevenção na medida de manutenção. Se as varizes estão aumentando, não deixar o quadro evoluir. Fazer uma manutenção antes que o quadro vá para um quadro mais severo, mais grave. Nesses quadros mais graves, aí sim, a paciente, além de fazer uso contínuo de meias, tem algumas restrições para algumas atividades físicas em específico, por exemplo, atividades que têm muito impacto, corrida, jumping, algumas atividades específicas não são muito adequadas para quem tem quadro mais severo de varizes. Mas para a maioria das pacientes que tem um quadro mais suave, tem um quadro mais estético, a gente prefere que a paciente faça atividades físicas, sim, claro, mesmo porque se a paciente ganhar peso, é um outro fator, é um outro fator para varizes, de fato. Então, são poucas medidas de prevenção. E no outro extremo, varizes não tem cura. Então, todas as medidas são pautadas ali para prevenção, tanto as medidas de conservadoras de meia, quanto as aplicações de espuma que a gente estava mostrando ali, e também outros métodos que se usam. Nós associamos com laser, que é semelhante àquele laser de depilação de pele. Então, nós temos lasers que conseguem remover varizes pela pele. Nós temos endolasers, que são procedimentos que são feitos com fibras, que podem entrar na veia e fechar a veia. Nós temos uma série de procedimentos que podem ser usados, e hoje em dia a gente usa todos eles. Nós usamos a associação de métodos para tratamento de varizes. Então, a paciente vem com varizes complexas, nós vamos usar todo o arsenal que existe. Vamos recomendar para o paciente usar laser, usar aplicação de espuma, usar uma meia e tentar contornar aquela situação. E a gente consegue, a gente consegue manter as varizes sob controle hoje em dia. Não existe mais aquela ideia antiga de ah, eu vou operar varizes e vai voltar e vai estragar tudo de novo. Não, a ideia e o plano não são esses. Hoje em dia o plano é vamos manter a sua perna saudável, vamos manter a perna bonita. Para garantir a qualidade de vida. Vamos manter a sua qualidade de vida, você não vai precisar deixar de ir na praia, deixar de ir no clube, vai poder usar o vestido que quiser, entendeu? Vamos tentar eliminar essa dor, você vai conseguir ficar sem dor, vai ter que ficar no final da tarde com a perna confortável, leve, com a perna desinchada. Então a gente consegue contornar tanto os sintomas quanto a parte estética hoje em dia com esses métodos todos. Legal, estivemos aí conversando, né? Estive conversando com o doutor Danilo Cardinelli. Muito obrigada, viu doutor? Eu falei que o tempo passa rápido. Obrigada, viu, pela presença. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E estamos à disposição aí. Quando alguém tiver mais dúvidas sobre varizes, você chama a gente de novo. A gente bate um papo. Sobre saúde vascular, eu já sei quem procurar então, viu?